Opa galera, aqui é o Nanda do PS, bem-vindos a mais um vídeo de Nanda dos Dragões Quem não viu o episódio passado, dá uma conferida nos cards que tá na descrição do vídeo Que tem toda a playlist dessa série A gente conseguiu pegar essa espada bolada e um monte de coisa muito top, galera E eu também fiz uma pergunta pra vocês em um short Quem assistiu o short vai saber o que é, né? Sobre um determinado dragão Que é de um outro mod, não é o do mod Ice and Fire É do mod Mishimob, eu acho que é uma coisa assim Esse dragão, galera, vai ser muito útil pra nossa aventura Consegui descobrir, também eu quero agradecer a todos vocês que comentaram nesse vídeo, né? Tentando me ajudar pra saber como é que faz pra domesticar esse dragãozinho Então eu agora sei como é que domestica Procurei e encontrei a solução deste problema, tá bom? Então galera, o que a gente vai precisar? Primeiro que a gente vai precisar encontrar um animal durante a noite Já viram uns mitos? Antigamente tinha isso Eu não sei se hoje em dia ainda tem, eu acho que ainda tem De um tal chupacabra Então galera, a gente vai ter que matar esse tal chupacabra Eu não sei se vai ser fácil encontrá-lo Mas ouvi dizer que ele aparece em regiões onde tem animais Talvez mais, não esse tipo de animal Vacas Vamos procurar uma região onde tem mais bichos, mais animaizinhos, sei lá, ovelha É, pra eles ficarem juntos Se bem que é chupacabra Aqui não tem chupacabra Aqui não tem cabra Então vamos fingir, né, que as ovelhas ou até as vacas são as cabras Que ele vai sugar o sangue delas Psaus aí, não acha? Então galera, deixa sempre aquele likezão pra apoiar E bora procurar que vocês vão ver que esse bicho vai ser muito bom pra nós, tá? Já tá começando a antecer e eu ainda não encontrei essas vacas Eu acho que aqui nesse pasto pode ser que seja um lugar muito bom Porque os bichos gostam de pastar por aqui Comer grama, grama Ó, eu vejo mais cavalo Mas cadê o restante? Será que eu matei tudo, galera? Que eu tava naquela vibe de Eu quero couro, vou matar, é tudo? Não sei, galera Vamos procurar essas vacas Opa! Tem vaquinha, tem porquinha A gente pode escolher qualquer um Não sei qual que o bicho vai escolher, né? Mas vaca eu sei que aqui vai ter, tá galera? Ó, porco e vaca Beleza, agora é o seguinte É só a gente esperar anoitecer Já já vai anoitecer Pra gente ficar preparado Escondidinho aqui, ó Vou ficar aqui escondidinho Desse jeito assim, ó Escondidinho só olhando Pra ver se o chupacabra vai aparecer E a gente vai, ó Piu! Mata esse chupacabra É claro que a gente tem que equipar, né? Tava sem armadura, nem vi E agora sim Prepara Já tá começando anoitecer E cadê esse chupacabra? Hum, por enquanto não achei A gente vai ter que ficar olhando Será que no mapinha ali em cima Vai aparecer pelo menos Uma bolinha vermelha? Eu não sei A gente pode também modificar esse mapa Ao invés de ficar aparecendo bolinhas Aparecer o ícone dos bichos Talvez isso não vá ajudar a gente Uh, caneira! Apareceu os ícones E ele vai ser bom Porque a gente vai saber Que bicho que é O mapa tá pequenininho Quando eu abro aqui Não aparece mais Como é que eu fiz isso? Eu vi aqui mini preset É fácil fazer Aí tem aqui, ó Don'ts Bota ícone e pronto Assim, galera Uai, aquele ali não funcionou, hein? Mas no outro funcionou Esse aqui não foi Ah, full screen Ah, entendi Eu fui no errado, galera Esse aqui Ele é o segundo mapa Mas não é esse que eu quero Eu quero esse aqui, ó Full screen map Que é o grandão Então a gente vai vir aqui E trocar pra ícones Agora A gente tá vendo, não? Xiii, rapaz Então eu não vou conseguir ver Eu errei de novo? Então eu não sei Qual que é aquele mapa ali, não Bom, o que eu posso fazer É ficar aqui de tocaia Uh, cadê as vaquinhas Que estavam aqui? Tá tudo aqui É que eu não tô enxergando mesmo Eu tô cega A vida tá lá pro outro lado E cadê esse chupacabra? Será que ele só chega Bem de noitão, gente? Oxi Eu acho que eu não tô muito escondida Às vezes ele tá com medo de aparecer São exatamente que hora? Não sei Não dá pra me saber Nem sei onde eu vejo isso aí Tem um reloginho Que a gente consegue ver, né? Depois, galera Que a gente sair daqui Opa Já tá começando a aparecer zumbis Isso significa que já já Eles vão aparecer Aí ele vai ter que ir lá naquele lugar Onde tá aquele dragão, hein? Que a gente encontrou Oxi Toma Toma, bicho Ô, eu quero chupacabra Não zumbi, hein? Vocês são chupacabra Toma aí, ó Oxi Isso, beleza Bom, eu vou ficar aqui de tocaia Tocaia aqui esperando esse chupacabra Ih, tem um esqueleto ali, ó Tá vendo, galera? Esqueleto óbvio ali Mas o chupacabra não vai aparecer Será que vai demorar? Só falta não conseguir encontrar, hein? E de repente apareceu um monte de creepers Cê é doido Os bichos morrem ali, ó Opa Peguei uma coisinha boa Pelo visto, galera Vai ser muito mais difícil que eu imaginei Eu acho que talvez seja uma boa A gente... Oxi Só porque eu falei Galera Nossa, escutei isso Tá Morre Bicho Chupacabra Oxi, ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Não, 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 não Ele não pode me matar aqui não, galera Se ele me matar Ele vai despawnar Eu ia falar pra vocês Que eu ia pra outro lugar Onde tem ovelha Mas deu certo Meu, esse bicho é forte Esse bicho é forte Vou matar ele assim, ó Toma Toma Beleza, matei Pega, vou pegar a carne dele Pega a carne dele Uhul Será que tem mais, galera? Nossa, já tava desistindo aqui Que hora que é? Deixa eu ver Passou da meia-noite Mais de, tipo, uma, duas horas E tu, eles pegaram a vaca Eu não vi Cadê as vaquichas? Haha Cadê, cadê, cadê? Como é que apareceu um só, galera? Eu gostei disso aqui A gente vai precisar de mais carne dele, galera Só uma carne É só se a gente tiver muita sorte Mas eu acho que Pois é que a gente esteja sortudo Mas seria uma boa se tivesse mais, né? Com certeza Seria melhor Oi, galera Eu coloquei o mapa gigantão Hihihi Dá pra ver bastante Oxe Tá quase não Ai Tá quase Oxe, obrigada Obrigada por matar tudo aí pra mim Só apareceu um chupacabra Não apareceu mais nenhuma Nem Será que é muito raro aparecer? Porque demorou pra caramba aparecer Pelo visto é raro aparecer, hein? Ah, galera Já amanheceu Vamos testar Vou tirar aqui esse mapa Vamos testar se a gente consegue É, domesticar somente com essa carne aí do chupacabra Só teve uma carne E o que a gente vai fazer? Bom, vamos lá naquela vila Eu posso fazer aqui agora mesmo Sem precisar ir pra vila Mas eu estou interessada em ir para a vila Beleza Encontrei uma casa que tem forna Era só por causa disso, galera Mas agora sim Vamos pegar aqui Bastante carvão Só um carvão só E vamos aquecer essa car... Quê? Não é assim? Gente, eu sei que tem como fazer um espeto Chupacabra Olha o nome daqui, ó Hal Chupacabra E aqui, ó Chupacabra Skewer Como é que eu faço isso aqui? Campfire Ah, eu tenho No meu inventário Bora mexer com isso aqui Ainda bem que eu peguei lá Eu acho que eu tenho Eu acho que eu peguei Não é possível Eu só peguei a comida Não peguei... Ah Tudo bem Eu acho que dá pra gente craftar aqui agora Ah, é fácil fazer Não é tão difícil A gente precisa de madeira E eu não tenho madeira Vamos pegar... Deixa eu ver que árvore Aqui, ó Tem uma árvore aqui perto Vamos pegar essas árvores aqui Deixa a gente pegar aqui Opa Opa Quebrei tudo, certo? Quebra tudo isso aqui Yes Ok Quebrou tudo bonitinho Agora a gente vai voltar pra cá E bora fazer o Campfire É, eu entrei numa outra casa Mas tá bom O que esse cara troca? Não quero nada não Obrigada Ok, fiz um aqui E agora? O que fazer, né? Vamos colocar aqui, galera Olha, já vem com fogo Que legal Aí a gente bota aqui Pera, pega a carne E bota aqui Tá Acho que é só esperar Não sei como é que funciona isso aqui Será que a gente espera quanto tempo aí Pra gente pegar a carne? Não sei Vamos esperar um pouquinho aí pra ver Eu só tenho uma carne Depois de noite Às vezes a gente vai conseguir pegar mais Seria top se a gente conseguisse Demora, hein? Ai, 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 ai O que vocês estão fazendo aí? Olha! Dropou! Meu, esse negócio é muito massa Demora, mas dropa Beleza, galera Agora que a gente já tem um desse Vou pegar aqui meu Campfire Que eu gostei pra caramba Se você pega ele quer Por isso que eu não peguei Entendi Eu deveria ter deixado ali Eu acho que vou fazer um Outro de novo Pra ficar aqui Pra só ver se eu quiser Eu vou ter que entrar nesse daqui Qual que é a casa? É a casa Cheia de coisinha Tem um gato por aí, hein? Então tá Vamos lá pro dragão agora, galera É só a gente seguir aqueles waypoints E aí eu quero ver Será que a gente vai ter sorte De domesticar Nosso primeiro dragão Logo de cara Vai ser massa Esse dragão vai me ajudar bastante Vocês vão ver aqui Que ele é útil Bem útil Olha, tem gado aqui Vai aqui Aparece chupa cabra pra cá Chupar o sangue da cabra Cabra assim, né? Chupa vaca Beleza, galera Chegamos aqui Eu vou querer Tem dois aqui Eu quero o dragão vermelho Porque é bonitão Eu gosto de vermelho Vamos lá Vamos torcer pra que dê sorte Vai Yes! De primeira Domesticamos Ele é meu melhor amigo Dá pra pegar ele, galera Vamos pro outro lado Meu amigo Bom, deixa ele aqui Só que não precisa ser assim também, galera Por exemplo Eu clico nele Ele me segue Olha que legal Ele me segue Ele segue aonde eu vou Então ele é um tipo de animal Que a gente pode deixar em algum lugar Ele me segue Só que ele me segue também Ele me ajuda, galera A combater A matar Os inimigos Então vamos tentar pegar mais chupa cabra Chupa cabra não Esse dragãozinho O nome dele Qual que é o nome dele? Não apareceu ali em cima Se não me engano O nome dele é Draco Drake Drake O nome dele é Drake Tá bom Bom, galera Então Ainda tem outro dragão Que a gente pode pegar Eu não encontrei outro lugar De dragão Mas Bora explorar Enquanto não tá anoitecendo Vai que a gente encontra Um lugar diferente Que a gente não explorou Ou bichos diferentes Seria legal se a gente vier Pra cá, ó Eu vou criar aqui Só pra marcar Aonde eu tenho que ir Vamos pra lá, meu amigo Galera Vocês estão vendo aquelas nuvens Ali em cima? Se não me engano É do mod do pet Eu acho que é Eu acredito que tenha coisa lá Seria bom se a gente pegasse bastante terra E subisse Acho que terra seria bom Eu tenho uma pá aqui Mas Essa pá é muito ruim A gente pode fazer uma pá melhor Ai Meu amigo Não faz isso não A gente pode fazer uma pá melhorzinha Pra cavar Ela não é tão ruim Mas também não é tão eficiente Tão boa, né? A gente precisa cavar Tipo, pá, pá, pá Duas vezes Pra enfim Pegar a terra Eu acho que isso aqui Não é o suficiente Pra gente subir Deve ter que ter Sei lá quantos blocos Se esse dragão A gente pudesse montar Em cima dele Seria perfeito Mas não tem como, galera Ele não voa Ele não tem asas Tá vendo? Ele não tem asas O dragão que dá pra montar Em cima É a do Ice and Fire Só que pra gente ter O nosso dragãozinho A gente vai precisar do que? De cavar Achar o ninho do dragão No subterrâneo Eu acho que vai ser muito mais difícil No ponto 12, ponto 2, hein? E depois disso Tem que matar o dragão Pra pegar o que? O ovo Se dropar o ovo Se dropar Não vai dar certo Ainda tem isso Vamos fazer uma pazinha de ferro Pronto, ó Pá de ferro Yes Não tá encantada Mas dá pra gente pegar bastante Enquanto isso Bora indo pra aquele rumo lá Onde eu falei pra vocês Tem até aquele navio voador ali, galera Hum, seria muito legal A gente subir lá, hein? Gente, eu já tenho terra suficiente Pra subir lá Só que anoiteceu Vamos procurar Eu vou aumentar o mapa aqui Pra gente ficar vendo Ixi Bugou ali o mapa Ah, não Tá aparecendo assim É porque tem alguns bichos Que não aparecem O rostinho Eita, nossa Olha o tamanho dessa caverna aqui, gente Gigante Oh, não caí não, amiguinho Oxe, tá tanto de passarinho aqui Ué Sai correndo Ei Ele vai me ajudar Será que ele vai me ajudar? Ó Vamos lá Cadê o meu dragão? Aí, aí, aí Yes, galera Olha lá, tá vendo? Ele mata os bichos tudo O problema é que assim Eu acho que ele não é muito resistente, tá? Cadê, cadê, cadê? Tá chovendo Isso, amigão Matou pra mim Valeu, hein? Gente, tem ninho de dragão aqui perto Isso aí vai ser top Ei Gente, meu dragão Morreu Caí no buracão Galera, eu tava pulando Igual uma doida E caí no buraco E ele Foi me seguir E morreu Porque ele não tem muita resistência Ah, e agora Pra vir subir daqui Ô, nhaca Oxe Tem um baú aqui Olha uma pabolada, galera É mendinha ainda Curti bastante Iron ingote Vão tornar as esquibarras Olha aí Restante eu quero jogar fora Ai, saí aqui Bom, o buraco foi profundo De noite eu não enxergo, galera Ainda mais com shaders Eu não consigo enxergar Eu fico muito perdida Já tá amanhecendo Não consegui encontrar ele dessa vez, galera Eu acho que eu tinha que ter ficado perto das vacas Se eu encontrar uma outra vaca Eu vou ficar lá pertinho E não sair de lá um tempo Bom, tô subindo aqui numa árvore Eu vou tentar subir lá naquela nuvem Ah, será que eu vou conseguir? Uxi, tem um dragãozão ali, hein Vamos tentar, vamos tentar, galera Subiu Olha, tem uma vila bem ali Ah Eita, o dragão tá destruindo a vila, galera Ui, cadê aquela nuvem? Ei Secou O que que é isso? Ah, o dragão Meu, vou acabar com esse dragão